Hoje, eu e Nicolas vamos fazer um super desafio, onde aquele que conseguir comprar a primeira fruta física ganha. Basicamente é o seguinte, a fruta física é quando você pega a fruta mesmo na mão que vem a frutinha. Só vale vencer quem comprar. Ambos estamos level 1, zerado, sem nada, começando a contar agora e tem algumas regras. A gente não pode sair do servidor, a gente não pode pedir ajuda pra ninguém, a gente simplesmente tem que arrumar uma maneira de conseguir a fruta. Estamos entendido, Nicolas? Entendido. No caso, então pode upar. Tem que upar, né? Porque agora a diferença, porque antes, quando a gente fez esse desafio, a gente só precisava do money, a gente não precisava upar. Agora você precisa de level 50. Então, além de você ter que ser esperto pra upar, você vai ter que ser esperto pra conseguir o money. Só que, ó, eu já vou falar que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero saber se pode ir algo, mas fale primeiro o seu. Eu vou começar como marinheiro. Ah, já sei o que ele vai fazer. Eu tinha pensado nisso, mas eu não vou fazer, não. Tá, eu só falei que eu só vou começar como marinheiro porque você vai começar aqui e eu não queria ficar no mesmo lugar que você. Mas qual que é a sua dúvida? Então quer que eu comece como marinheiro? Não, eu vou começar. Já falei que eu vou começar. Ah, tá certo, tá certo. Minha dúvida é, pode WDX pra ir? Você fala usar os códigos? Aham, ou bora no seco? No seco aqui é na pura. Vamos fazer o seguinte. Se o pessoal deixar muito like, a gente faz um sem código. Hoje a gente vai testar com os códigos, mas se o pessoal deixar muito like, a gente faz sem os códigos. Beleza? Beleza, então. Pô, meio tranquilo. Então eu vou lá pra ilha, vou mudar aqui e quando der a contagem a gente começa. Tá, vocês já viram aqui, o negócio tá aí valendo, mano. Vamos embora que eu já tô aqui na marinha, eu não sei o que muda, eu nunca fiz os negócios aqui na marinha. Então já vamos começar aqui do seguinte, mano. Nós já tem que ser os caras inteligentes. Nós falou dos códigos, então já vamos rachar os códigos aqui, mano. Tem esse daqui, acaba em 19 minutos e eu vou colocar mais esse aqui, vou colocar tudo que tem pra colocar agora. Pronto, é isso. Tá aqui, tá valendo, tá coisado, o Nicola já tá arrebentando os bichos lá. Então já vou fazer o seguinte, já vou juntar os cinco aqui. Eu não vou perder tempo não. Ih, rapaz, não tem cinco aqui em cima não. Vamos embora. Vamos, cotovelada neles. Cotovelada, tome. Toma. E só vamos embora, ó. Já tô level quatro. O nosso objetivo é pegar level cinquenta e poder girar o negócio. Só que a gente também tem que focar em pegar money, porque a gente precisa do money pra conseguir as paradas. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os pontos agora em apenas luta, mano. Eu não vou colocar ponto em outro lugar, não. Vou colocar apenas na luta e vamos embora, véi. Vamos torcer aqui pra bagalhaceira funcionar. E eu quero ver se eu vou logo pra ilha do bug pra pegar os money. Porque, tipo assim, se eu não me engano, a gente precisa de trinta mil pra conseguir pegar o... A fruta. Então vamos embora. Esses bichinhos aqui não... Esses personagens não vão dar dano em mim, então tá de boa. Vamos embora. Chama-no do pai! Deixa eu ver. Tem outra aqui. Já vamos... Mano, e level... Nossa, eu já tô quase level 10, véi. Level 10. Ó, já vou vazar. Já vou vazar. Tá mandando ir pra jungle. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ganhar um pouco de vantagem nisso. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer mais uma vez. Mano, por que que eu vou fazer mais uma vez? Porque, é... Chega lá, a gente não... Tipo assim, não consegue derrotar tão fácil, entendeu? Então, já vou vim pra cá e a gente vai mais um pouquinho. Aproveitar esse dobro de XP, que aí, mano, o negócio canta. Já vamos derrotar esse daqui. E pronto. Ó, já peguei mais dois level, tô um pouquinho mais forte. Então vamos Brawlers. Ó, já vou... Vamos lá pra... Deixa eu ver... Saveiro, vambora. Vou pegar o Saveirão aqui da Marinha. E já vou lá pra Ilha dos Mamacos. O Nicolas já tá chegando. Olha aqui, que bicho salafrário. Será que ele pegou as duas missões, igual eu tentei fazer? A gente tem que lembrar que a gente tem que pegar o Monen. Então depois eu vou ter que tentar sair o mais rápido possível. Ó, e eu não falei nenhuma regra. Eu posso matar ele, véi? Eu vou dar o catiripapo nele, mano. Ele já foi pegar a missão lá, ó. Eu vou derrotar ele, mano. Que level que ele já tá, será? Não dá pra saber, véi. Tá. Ele já tá derrotando os bichos ali. Deixa eu vir pra cá. Mano, eu acho que ele tá na minha frente. Vamos aqui. Vamos simbora. Será que dá pra bater nele? Não dá. Filho da mãe pegou meu Mamaco, mano. Eu vou ir voltando pra trás. Cara, pior que não vai dar certo nós dois aqui, véi. Mas beleza, vambora. Vamos simbora. Tá, aqui já foi. Mano, pior que não vai dar muita briga, porque os Mamaco não tem como juntar muito não, véi. Vamos simbora. Mano, eu vou colocar tudo no estilo de luta. Level 14? Tá até que nice, véi. Eu acho que ele já foi pegar... Ele já terminou uma missão, já. Aí, beleza. Tá. Tranquilo. Eu já vou pegar dos gorilas, já, mano. Não vou ficar perdendo tempo, não. Confirmar, beleza. Eu acho que ele também já foi. Será que ele tá no mesmo tanto de level que eu? Ele já tá aqui, já. É oi por oi, sangue por sangue. Nossa, se ele... Tá, eu vou esperar um pouco. Ó, se ele roubar de mim, ele vai arrumar briga. Nossa, eu tô com pouquíssima vida, véi. Ai, eu faleci. Sabia que isso ia acontecer. Se ele roubar meu bicho ali, eu tô lascando... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nos gorilas, véi. Eu não vou nos gorilas. Eu vou fazer diferente. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Por mais que não dê tanto XP, eu acho que é mais rápido eu dar conta dos macacos, mano. Eu acho que, por enquanto, é mais fácil eu dar conta dos macacos. Porque aqui com os macacos, eu já derroto bem mais fácil, tá ligado? Do que dos gorilas. E os gorilas, mano, ali eu vou ter que ficar fazendo de jeitinho pra conseguir rolar. Ali não vai dar muito certo, não. Então eu já vou aqui nos mamacos já mesmo. Eu só tenho que tomar cuidado. Eu não vou ficar ligando muito, não, mano. Eu vou falecer mesmo. Eu vou sem medo. Sem medo, porque eu acho que vai mais rápido. Então sim, bora. Eu não vou ficar fazendo muita... É... Mordomia, não, véi. Tá, cadê ele? Aí, beleza. Tá, agora tá mandando... Eu acho que tá mandando pro gorilão, véi. Que nem eu falei, mano. Eu não vou ficar indo pra lá, porque a missão pra lá é muito longe. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou ficar aqui nos mamacos, mano. Ó, já dá socão e dash, socão e dash. Beleza. Nossa, já tá mais difícil pra ganhar level, mano. Mas, ó... Pelo menos... Ah, eu errei o ataque. Ih, errar o ataque é sujeira. Mano, vamos embora. Vamos embora que eu tô confiante. Então, eu basicamente acabei ficando mais um tempo ali na Ilha dos Mamacos. Até eu conseguisse pegar o level suficiente pra ir pra próxima ilha. Que, no caso, era a Ilha do Bug. Lá onde tinha os piratas. Então, né... Não compensava muito eu ficar ali na Ilha dos Mamacos. Até porque a Ilha do Mamacos dava bem pouco XP. Então, quando eu peguei o level 30, logo parti pra Ilha dos Piratas. Só que, mano... O Nicolas já tava na vantagem. Ele já tava na frente. Eu acho que eu errei em ter perdido tempo ali e ter ido tentar derrotar os gorilas. Então, ele acabou saindo na minha frente e chegou na Ilha dos Piratas primeiro. Só que, quando eu chego lá, mano... Ele tava tentando derrotar os piratas. Logo, roubei os piratas dele. E eu já imaginava que ele provavelmente ia fazer aquilo ali e o mesmo comigo, né? É aquele negócio. Se a gente faz alguma coisa com a pessoa, a gente tem que ter a liberdade de deixar a pessoa dar o troco na gente, né? Enfim. Então, eu já sabia que isso poderia acontecer. E eu acho que provavelmente ele vai fazer isso. Então, aqui na Ilha dos Piratas, mano... Eu já vim pra cá já, porque... Já saberia que seria melhor. E aqui era um pouquinho mais complicado. Porque os piratas dão mais dano. Tem a questão de, né... De dar mais XP, mas é muito mais complicado. E... Velho, só que tinha algo que tava me incomodando muito aqui. Meu, eu queria entender por que tem hora que eu bato nesses caras e eles não recebem o dano, mano. Aí é totalmente tristeza, hein? Aí é tristeza demais. Deixa eu já aproveitar pra pegar uns baús aqui. Porque a gente tem que ser ligeiro, mano. Senão, daqui a pouco, aí o Nicolas passa a mão na gente. E é isso aí, mano. Eu já vou lá pros outros pra poder... Eu vou deixar aquele baú ali em cima. Eu não vou pegar, não. Eu já vou pros do fundo aqui. E vamos dar o catilho e papo neles. Porque aqueles outros ali, ó... Tem hora que eu bato neles e não funciona, mano. E esses daqui acho que vai dar mais money. Nossa. Os brutos é muito mais forte, velho. Tá doido? Ai, ai. Bom, mas já vou pra lá já. Que eu acho que no level eu tô na frente, mano. Eu só precisava de um moneyzinho mesmo. Vamos lá. Desceu o cacete nesses brutos. Que eu acho que a missão deles dá mais money, ó. 3.500? É isso. Ele não veio pra cá, não, né? Veio. Cara, ele veio pra cá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar todos esses piratas aqui pra mim. É mais fácil. Porque eles estão tudo mais perto e tudo mais fácil de derrotar. Ah, derrota aí, bonzão. Ele veio pra cá só pra derrotar, perder tempo. Ai, ai. Ele nem pegou a missão, mano. Só perdeu tempo. Derrotar os personagens. Mano, olha isso. Tem hora que não dá dano. Ó. Cara, eu não entendo por que tem hora que não dá dano, velho. Tá vendo? Tipo, eu tô batendo nos bichos aqui, ó. Agora deu. Mas tem hora que não dá, mano. Vambora. Vambora. Tá, beleza. Só vai ficar faltando mais um. Será que o baú de coisas já voltou ainda ou não? Vou pegar esse daqui aqui de cima. E vou ver se aquele outro já voltou. É isso. Não. Não, não voltou ainda, não. Simbora. 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 Vinte e oito mil. Beleza. Tá safe. Vamos embora. Pra cá. Cara, eu acho que os brutos é bem mais complicado. Tanto que eu acho que eu tenho mais bot que o Nicolas. Vamos embora. Não arrega do pé, não. Eu acho que eu não vou precisar pegar a money, tá ligado? Acho que os money da missão vai ser o suficiente. Olha lá. Não tá batendo, mano. Olha lá. Olha lá. Não dá dano. Mano, esses bichos é bugado. Não, e não podia acontecer isso em outro momento. Olha isso, velho. Beleza, beleza. Falta mais dois. Eu acho que mais duas missões dessas aí já tá pago, velho. Simbora. Olha isso. Não pega, velho. Mano, eu não entendo. Cara, esses piratas são de titânio, mano. Olha aí. Os ataques tem hora que não pega. Tá, beleza. Aqui, aumentar um pouquinho a vida. Vamos embora. Olha lá. Isso que é o problema de derrotar onde ele tá tentando derrotar. Ele morre muito fácil, velho. Ele é longe. Aí você perde o tempo pra poder ficar indo pra lá. Aqui, você morre, você já nasce mais perto. Então, vale mais a pena. Mesmo que esses piratas de ferro, tio. Os piratas de ferro, mano. Tá dropando o quê? Que eu nem vi. Eu acho que é metal. Olha isso. Simbora. Olha lá. Eu não tirei nada de dano. Mano, por que que acontece isso, cara? Não dá pra entender, mano. Olha lá. Parei de dar dano de novo. Olha lá. Mano. Bizarro. Bizarro. Meu Deus. Mano. Não tá entendendo esses piratas. E não é choro não, viu? Não é choro não, mano. Vamos embora. Vamos lá. Que nós... Mano, nós consegue, velho. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou colocar tudo aqui. E eu vou lá pra ele dos mamacos, já. E eu vou derrotar a mamacos, velho. Vamos embora. Vamos ver se a minha estratégia vai dar certo. Vai, vamos embora. Deixa eu já ir ali direto pegar a missão. Deixa eu ver quanto de XP eu preciso de... 12. Deixa eu ver quanto é que dá do mamaco. Voltar. Não, vou fazer o dos mamacos. Vai. Vai, que eu derroto aqueles rapidão. E é isso. Pelo menos os mamacos aqui não falham. Bom, eu não sei se isso aqui vai ser inteligente da minha parte, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Porque lá tava osso, velho. Vamos ver. Ah, mais uma missão e é nóis. Simbora. Vamos simbora. Vem. Ai, mano. Eu tô com medo do Nicolas. Tá vindo. Vamos simbora. Vamos lá. Tá. Beleza. Level 35. Ai, vamos ver. Eu não lembro quanto de money que é, mano. Deixa eu ver. Eu acho que é o suficiente. 38k? 32? Vitória, moleque! Nicolino perdeu! Frutinha na mão do pai. Ah, molecote! Caramba, ele pegou a flame. E aí, meu perdedor? Opa, eu fui muito burro. Você não sabe o que eu fiz. O que você fez? Eu pensei que eu precisava de um pouco mais de dinheiro. Eu fiquei farmando baú também. Então eu perdi muito tempo. Mas quanto de dinheiro você tem aí sobrando? Quase 6 mil. 5 mil e pouquinho. Eu tenho 6 mil? Eu também fiquei farmando baú. Ah, então você também farmou? Aham. Nossa, sabe? Acho que a maior burrada que eu fiz foi ter começado a dar o par no gorila. Que demora muito pra derrotar ele. Era mais fácil de ter ficado no mamaco mesmo. Eu acho que você errou em duas coisas. Em ter farmado o gorila lá e em ter farmado aqui. Cara, eu não sei se tava acontecendo com você também, mas eu batia nos piratas e eles não tomavam dano, mano. E olha pra você ter uma noção que eu tô com 107 em ponto de soco. Ué? Onde? 107? Eu tô com 133. É, eu tava colocando em vida porque eu pensei que era isso, porque eu tava indo de base. Não. Toda hora. A minha estratégia era ir de base toda hora, só que era pegar os bichos que eu spawnava perto de mim, entendeu? Ah, inteligente, inteligente. É, mas acho que... Ah, 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 ah. Mas minha fruta foi melhor, minha fruta foi melhor. A minha é mais cara. A minha serve pra upar. E a sua? Serve pra quê? Nem pra ter a PVP, nem pra upar. Lógico que serve. Ela ainda é feia, a minha é bem mais bonita. Ó, ó. Amor. Acho que temos um vencedor. Eu. E o próximo vídeo vai ser quem pega o level máximo primeiro. Então tá bom.